Quase que bate o carro Quase que bate Por pouco Tem que tomar muito cuidado Sabadão maravilhoso, lindo lindo Excelente dia Perto das festividades de final de ano Montas pessoas começam a vir na parecida Fazer a sua comprinha Então aqui eu vou falar o nome de alguns nomes aqui Um abraço para Kelly Lima Para Sidney Ubatuba Vai dar abraço para sua esposa Monique E a Cristina Costa Vai dar abraço para ela Um abraço para Almir Rogério Tadeu Tadeu José Santos Um abraço também para Giovanna Inéia São de Minas Gerais Um abraço para Claudiana Martins Valdir Ribeiro Natalino Almeida Um abraço para Angélica Vilela Um abraço para ela Toda a família Estou tentando ver Assistir esse vídeo Um abraço para Joaquim Carlos Um abraço também para Neuza O próximo abraço Um abraço O próximo abraço é para A próxima Jair O próximo abraço é para Geraldo Fernandes Um abraço também para Lucas Silva O outro abraço para Gislene Rodrigues Moro em Angatuba Interior do estado de São Paulo Então agora praticamente já é um meio dia Dedico a cada um de vocês Vocês que porventura aí Já nos acompanham algum tempo Não é inscrito Posso dar essa força pra gente Se inscrevendo É um dia incrível Pra quem quer vir na Aparecida Dá tempo de fazer a sua comprinha de final de ano O pessoal pergunta pra mim Se tem enfeite de Natal Aqui nessa avenida Que é da Feira ainda não tem não Ali na avenida Barão do Rio Branco Tem alguns enfeites Fica perto da rodoviária Ali na Se eu não me engano Na Monte Carmelo Tem alguns enfeites já natalinos Pessoal, agora eu vou ficar um pouco em silêncio É isso aí É isso aí Toscão bonita Lindo Fusca Tem uma mala em cima dele Aí sim é completo Beleza Da onde? Da você é? De nada aqui Foi? De nada aqui Ah é? Veio hoje? Foi a comprinha já não? É? Aí sim Que era a família Família não vem? 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 Mandar um abraço pra família lá Canal Juninho Plus Esse aqui é a plus lá Mais um vídeo Todo dia tá eu tendo vídeo lá hein Mas chovei aí Tempo tá pra chuva Tá virando o tempo Ah esquentou bem Ah é E aí Como é que tá Um dia incrível Hoje Coitada manda um abraço Por que tu vinha assistir esse vídeo O meu primo Claudio Minha tia Leonice Um dia incrível Hoje Aproveitou que é o que ele para quieta Já se inscreva A gente quer ver mais Tá presente aqui Trazendo o vídeo pra vocês Tchau Selene Tchau Pessoal, lembrando que no final do vídeo Daqui a pouco aliás, melhor dizendo, vou deixar um vídeo aí pra vocês de fira Vamos lá, mas vem para a minha amiga Jéssica Ela vira assistir esse vídeo Mora em Pindamonhangaba Mora no bairro do Feital Agora Fecharam ali o portão da Basílica Fecharam Três portões abertos Fecharam dois Aí fechada Agora eu não deixo mais E aí A CIDADE NO BRASIL 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 THE CANX CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Qual que é o nome desse daqui seu que você usa? Esse aqui é um tipo... Olá pessoal, até o próximo vídeo É um aparel de aparecida A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL